Oi pessoal, então hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar essas bandejas, tá? São aquelas bandejas de MDF que são pra festas, né? Aniversário. Aí eu pintei essas duas mais baixas e essas outras duas mais altas pra poder fazer a composição da mesa, tá? E aí você pode pintar elas na cor que você quiser, de branco, rosa, na cor que combinar com o seu tema, tá? E é muito fácil de fazer. Vamos lá? Então, pra pintar nossa bandeja, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da base, tá? Da base acrílica. Eu vou usar essa aqui, branca, né? Vai precisar da tinta, pode ser tinta PVA, tinta pra artesanato, tá? Na cor que você quiser, né? Eu vou pintar ela branca, mas você pode pintar rosa, azul, dourada, alixa. Essa aqui que eu vou usar é a 220, tá? E pra pintar eu vou utilizar essa esponjinha, que é uma esponja, é... Aquelas pra fazer, tipo, almofada de cadeira, é... Não sei se colchão, acho que colchão não, mas é almofada de cadeira mesmo, tá? É... E, claro, aqui eu vou usar a esponjinha, tá, gente? Porque eu acho mais prático, eu acho que fica perfeito a pintura, ela não fica riscada, nada. Mas, se você quiser fazer com o pincel ou com o rolinho, tudo bem também, tá bem? Também fica bom, tá bom? E a nossa bandeja, no meu caso, é essa aqui, tá? Aí, pro aniversário da minha filha, eu vou fazer duas dessas, baixinha, e duas dessas aqui, mais altinhas. Acho que não sei se dá pra ver, ó. Ela vai ficar assim, uma mais baixa e uma mais alta, né? Então, aí o que a gente vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, se tiver necessidade, é lixar, né? Você vai olhar todinha ela, se tiver necessidade, em algum lugar, você lixa pra ela ficar toda perfeitinha, tá bom? Pronto, depois que lixar, você vai passar um paninho, claro, né? Pra ela ficar bem limpinha, né? Sem nenhuma coelhinha. E a gente vai começar passando a base, tá? Eu vou passar uma mão da base, depois que eu passar essa mão, vou deixar secar pra dar uma lixadinha e passar mais uma segunda. Ou até mesmo a terceira da mão, vai depender do que você quer, tá? Como eu vou pintar de branco, talvez eu passe três limões de base. Mas duas já é o suficiente, tá? Agora, o importante é você passar a primeira mão, deixar secar e lixar. E depois passar a segunda, tá bom? O que é que eu vou fazer? E aqui, gente, pra pintar com essa esponjinha, é bem fácil. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Você só vai simplesmente bater na peça, tá? No caso aqui, na bandeja. Somente isso que você vai fazer. Você vai batendo, até ela ficar toda pintadinha e toda homogênea, tá? Prontinho, pessoal. Passei uma mãozinha de base, né? Passei aqui embaixo também. Aqui embaixo eu já passei duas, tá? Porque eu acho que aqui embaixo eu não vou lixar, vou deixar assim mesmo. Aí já passei as duas mãos. E aqui eu passei só uma. Vou pegar a minha lixa 220, tá? E vou dar uma lixadinha nele. Nem precisa, ele nem precisa tanto. Tem peças que precisa mais. Esse aqui nem precisa tanto. Tem mais aqui. E aí eu vou dar uma lixadinha nele, tá? Depois que eu lixar, eu vou pegar novamente a minha base. Dar mais um mãozinha e deixar secar pra gente poder pintar, tá bom? Tá bom? Prontinho, terminei, tá? Aqui de passar a segunda mão. Ainda vou passar aqui, nessa lateralzinha. E embaixo eu já passei as duas mãos, tá? E aí o que que acontece? Aqui ela já vai tá seca, ok? Depois que eu passei a segunda mão. E aí eu vou pegar a minha tinta pra artesanato, tinta PVA, tá? Tinta que você quiser, a cor que você quiser. E vai pintar a bandeja do mesmo jeito, tá? Vou abrir a tinta, pegar, molhar a esponja do mesmo jeito com a tinta e pintar ela todinha, tá? Eu acho que como com a base ela já vai ficar bem homogênea assim, né? Sem nenhuma falha. Eu acho que eu vou passar só uma mãozinha de tinta mesmo. Passei duas de base e vou passar uma mãozinha de tinta, tá? E aí vai tá prontinha a nossa bandeja. Então, pessoal, tá prontinha, olha as nossas bandejas. Eu amei, adorei o resultado, olha só como ficou. Ficou perfeito, né? E é isso, eu fiz essas quatro, tá? Pra fazer a composição da mesa. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de clicar lá em cima do sininho pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.